Mas é importante também frisar que como é um campeonato bastante, não longo em tempo, mas de muitos jogos e muito corridos, praticamente quarta e domingo durante todo o tempo, nós não usaremos 11 jogadores, falar em 11 titulares é muito presunçoso, né? Certamente serão 16, 17, 18 jogadores muito utilizados. Então, terá que se ter uma equipe para a estreia, mas certamente em seguida já se utilizarão outros jogadores. Então, esse é o momento de se analisar. Alguns jogadores chegaram depois, obviamente chegarão na sua melhor performance também um pouco depois do início do campeonato. Então, tudo isso nós temos que compor sem estar muito preocupado na escalação titular.